Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje um vídeo um pouco atípico, né? Faz tempo que a gente não sai de casa, até esqueci de tirar a máscara no início, mas eu tive que sair e estava passando por aqui e parei num lugar que é, digamos assim, uma novidade aqui em Rio Preto. Eu já tinha visto nas redes sociais e confesso que estava super curiosa para ver, saber qual é que é. Esse lugar é o Pops Brasil, que é uma franquia que chegou aí. Na verdade é uma franquia que está nascendo aqui na cidade de Rio Preto. Essa aqui é a primeira unidade da franquia, que está localizada num posto aqui em Rio Preto, na Avenida Hernani Pires. E essa franquia está gerando algumas polêmicas aí nas redes sociais. Nos comentários das redes sociais, algumas pessoas ficam falando que eles estão copiando uma rede de hambúrgueres lá de São Paulo, enfim. E o slogan que eles usam aqui é sem gourmetização, sem blá blá blá, uma coisa assim, sem mimimi, nem lembro direito. É uma anti-gourmetização. E eu não falei nem o que é nessa franquia, mas é uma franquia de hambúrgueres, mais especificamente Smash Burgers. E apesar de toda essa polêmica aí que eu tenho visto nas redes sociais, eu quero saber o que mais interessa. É gostoso? Eu já entrei lá, já fiz o meu pedido e como ainda está cedo, eles acabaram de ligar a chapa, então eu estou esperando aqui no carro mesmo para ficar pronto. E já gostei dos preços. O combo, eu pedi um cheeseburger e o combo com hambúrguer, batata frita e refrigerante saiu por R$16,50. Eu achei um preço bem legal. Então vamos ver se vale a pena, né? Vamos esperar chegar gourmetizado, né? Eu também sou um pouco contra essa onda de gourmetização das coisas, mas eu espero que seja bom. Porque não adianta falar que não é gourmetizado, mas também não ser gostoso, né? Eu acho que a gente tem sim que simplificar as coisas, mas tem que ser gostoso, bem feito. Então vamos aguardar. Ah, e por favor abafem essa cara aqui, que eu não premeditei fazer vídeo, né? Saí a trabalho e parei aqui, tá bom? Ó, álcool gel. Tá? Temos. Garantir, né? Chegou aqui, gente, o pacotinho. E eu me confundi, não foi R$16,50, foi R$14,90, mais barato ainda do que eu imaginei. Eu pedi o cheeseburger, então ele acompanha batatinha e refrigerante. Gente, e olha, pelos vídeos que eu já vi do pets, a embalagem é bem parecida mesmo. Mas tudo bem, né? Nesse mundo... Olha só... Vem aqui umas batatinhas, o lanche e os molhinhos. Ih, já não gostei muito esses molhinhos marromena aqui, não gosto muito, gosto de qualidade, gente. Vamos começar então pela batatinha, né? Ela não parece estar tão fritinha assim, tá meio branquela. E pela foto que eu vi no Instagram, eu imaginei que fosse aquela batatinha mais fininha, sabe? Pelo menos na foto do Instagram era assim. É, faltou ficar um pouquinho mais na fritadeira. Um pouquinho menos de pressa, talvez. Tá quentinha, mas podia estar mais crocante. Continuar. Agora vamos usar o hambúrguer. Eu imaginava até que fosse o tamanho até menor, viu? Vamos ver... Fazer um react aqui. Bonito. Olha. Achei bonito, hein? Cebolinha. Vamos abrir aqui, destrinchar o bonito. Ó. Picles, molho e a carne. Carne que tá escondida aqui no queijo. Mas... Parece bonito até, né? E aí, vamos provar então? Então, galera. Galera, eu achei meio seco, pra falar a verdade pra vocês. Ah, primeiro de tudo, gostei muito do atendimento, fui super bem atendida, a moça veio trazer aqui no carro, foi muito simpática, mas o que importa no final de tudo é o nosso lanche, né? Eu achei meio sequinho a carne em si, e o queijo, ele não é aquele queijo que derrete e fica cremoso, sabe? É um queijo que assim, você vê que ele derreteu aqui, mas parece que ele esfriou e virou um pedaço de plástico. Bom, essa é a impressão que eu tive. A cebola tá fresquinha, o picles também gostoso, mas a carne, o queijo e o pão em si eu achei um pouco secos. Tudo bem, a gente tá falando de um lanche, aliás, um combo inteiro, que custou R$14,90, pode até entrar pro almoço barato em Rio Preto, mas a gente tá aqui pra falar, e eu tenho que falar, mesmo assim, mesmo achando barato, mesmo achando que ok, né, pra matar uma fome rápida, eu achei um pouco seco, talvez se eu pedisse um de salada, né, seria mais suculento, mas... O hambúrguer aparentemente não é fresco, a combinação é gostosa, clássico, o pão foi seladinho antes, gostosinho, achei gostosinho. Agora vamos comer, e já já eu volto com o veredito final. Vamos lá, gente, o que que eu achei? Eu achei que vale o preço? Vale! É uma refeição rápida, completa, digamos assim, porque vem uma bebida, uma batatinha pra você ir comendo, e o lanche. Eu achei que a carne em si poderia ter ficado um pouco menos na chapa, o smash é aquele tempo de formar a crostinha, põe o queijo, derrete e tira. Não é porque ele é um hambúrguer fininho que ele precisa ficar esturricado. Do restante achei gostosinho, achei assim, os vegetais vieram frescos. O queijo, a princípio eu achei bonito, mas na mordida ele acaba sumindo, porque ele não tem uma textura cremosa. Enfim, e a batatinha, achei que faltou um pouquinho mais de fritura pra ela ficar mais douradinha, sabe? Então, assim, parece que eu só falei mal, né? Mas... Gente, por R$14,90, eu acho que valeu. Tem também a consideração do molho, né, que nem tirei da sacola. Mas eu acho que, ok, é realmente sem gourmetização, mas tem pontos que podem ser melhorados, tá? Não vou dizer que é o melhor smash que eu já comi, porque não é. Inclusive, agora na cidade estão tendo várias, tá uma onda de bastante smash burgers aqui. E, inclusive, eu acho que demorou pra chegar, porque eu prefiro smash do que o hambúrguer gourmet tradicional. Mas, enfim, é uma opção legal, gente. Uma opção nova, eles acabaram de abrir, eu acho que tem o que melhorar ainda. Mas... Assim, pra mim, entra no rol dos fast foods, sabe? Eles podiam dar um toque um pouquinho... Não precisa ser gourmet, mas um pouquinho mais de frescor. Pra diferenciar mesmo, sabe? Desses lanches de redes grandes. É isso. Mas, R$14,90. A gente tá falando de R$14,90. Então... Não acho que foi uma... Uma compra ruim. Foi uma boa compra. Olha isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toda descabelada. Comendando o carro. E é isso daí. Até mais. Dá uma curtida aí. Comentário. Ativa o sininho. Se inscreve. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E até a próxima. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.